A pincelada é algo tão pessoal quanto uma assinatura. Uma pincelada que é dada com insegurança, falta de confiança, medo, dúvida, sem concentração e envolvimento com o processo, ou com excesso de pensamento lógico ou técnico, sempre será uma pincelada tensa e inexpressiva. É preciso descontrair, relaxar, curtir e não se cobrar tanto, principalmente nesse começo. Uma pincelada expressiva e cheia de força é algo que conseguimos com a intuição, e a intuição se alimenta de prática. Pratique muito sem se cobrar ou se auto-sabotar. Cada prática vai te trazer mais próximo desta realidade, do pintor que realiza suas pinceladas com naturalidade e espontaneidade. Lembre-se sempre, o teu estado mental e emocional sempre vai se refletir na sua pincelada, e consequentemente na sua pintura. Tenha paciência, a pintura deve ser algo prazeroso. Nas duas primeiras aulas, faremos alguns exercícios para vocês se familiarizarem com os pincéis e com alguns movimentos. Nós vamos usar papel sulfite comum, um pano para secar o pincel, um pincel redondo com ponta de qualidade. Esse que estou usando é de número 8, de cerdas sintéticas, de uma marca fácil de encontrar no Brasil. Um copo grande com bastante água para limpar o pincel e diluir a tinta. Estou usando também um estojo de aquarelas em pastilha. Evite bater a ponta das cerdas desta maneira ao apanhar o pigmento. Também evite misturar a tinta desta maneira, pois isso danifica o pincel permanentemente. Tente apanhar o pigmento desta maneira. E misturar fazendo movimentos neste sentido. Esta é a pincelada mais básica. Quando usamos lápis, temos um movimento limitado pelos dedos e pulso. Quando utilizamos o pincel, é comum segurarmos a ferramenta com maior leveza e, sem apoiar a mão no papel, executar um movimento mais dinâmico, utilizando o braço como um todo. Apoiamos a ponta levemente, aumentamos a pressão aos poucos, descendo o pincel e, em seguida, subimos devagar. Estas extremidades finas são características desta pincelada. Uma outra variação é abaixar o pincel e levantar de forma rápida. O resultado é diferente. Desta forma, só a primeira extremidade fica fina. Por enquanto, não se preocupe com a quantidade de água no pincel e diluição da tinta. Vamos discutir isso mais para frente. Só se concentre em soltar a mão e se sentir mais à vontade com o pincel e os movimentos. Faça também no sentido oposto. Agora, as pinceladas começam grossas e terminam finas. Não se preocupe em acertar de primeira. Pratique quantas vezes forem necessárias. Agora vamos treinar movimentos de pulso com pinceladas em diferentes ângulos. Vamos treinar movimentos de pulso com pinceladas. Uma forma de conseguir uma pincelada mais larga é deitando o pincel, apoiando boa parte das cerdas e depois arrastando desta maneira. Utilize toda a extensão das cerdas. Não é necessário aplicar força para realizar as pinceladas. A inclinação do pincel vai alterar a largura da pincelada. Com o pincel mais deitado, consigo pinceladas mais largas. Deitando menos o pincel, eu diminuo a largura da pincelada. Existem três formas básicas de segurarmos o pincel. Uma delas é segurar nesta parte chamada virola. Você terá uma pincelada mais controlada e mais precisa. Principalmente se você apoiar esta parte da sua mão sobre o papel, servindo como guia. Para você conseguir manter uma pressão constante do começo até o final. Você também pode usar o dedo mínimo para apoiar. Outra forma de segurar o pincel é nesta parte central do cabo, sem apoiar a mão no papel. Você terá um movimento mais amplo, que não é limitado pelo pulso. Quanto mais leve o peso da mão, mais finas serão as pinceladas. Conforme fazemos uma pressão maior, aumentamos a espessura da pincelada. É claro que o tamanho do pincel também influencia na espessura da linha. E a outra forma básica de segurar o pincel é no final do cabo, de uma maneira bem vertical. Temos uma pincelada mais expressiva e mais solta, usando todo o movimento da mão, pulso, braço e ombro. Pratique as pinceladas paralelas, tentando manter a mesma pressão. E depois, aumente a pressão para obter pinceladas mais largas. Agora, apoiando a mão no papel. Tentando utilizar somente a pontinha das cerdas, para obter traços mais fininhos. Não se preocupe com as falhas. Tente fazer as pinceladas mais próximas umas das outras. A sua mistura de tinta com água não precisa ser muito pastosa, nem muito aguada. Se for muito pastosa, será uma pincelada seca. Se estiver muito aguada, você perderá o controle da pontinha das cerdas do pincel. Pratique de várias formas diferentes. Apoiando a mão ou o dedinho sobre o papel. Pratique sem apoiar a mão. Segurando no meio do cabo. Segurando na virola. Segurando no final do cabo. Pinceladas que começam com menos pressão e depois ganham pressão e espessura. Pinceladas irregulares. De pressão constante para pinceladas similares. E também teste pinceladas bem próximas umas das outras para melhorar o seu domínio. Pratique sem apoiar. Apenas está em separatório. E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Mechando E aí E aí Se inscreva. No próximo vídeo vamos praticar outras pinceladas e texturas interessantes. Se inscreva.